Música De volta com o seu programa Amazônia agora ao vivo diretamente aqui do Palácio Rio Negro um clima agradável aqui no centro da cidade de Manaus e o Rio Madeira chega a 18 metros e 58 centímetros e por medida de segurança todas as turbinas da usina Santo Antônio em Porto Velho são desligadas Por medida de segurança a Operação Nacional do Sistema Elétrico ONS determinou na manhã desta quarta-feira o desligamento de todas as turbinas da usina hidrelétrica Santo Antônio em Porto Velho A usina hidrelétrica de Giral também desligou a maior parte das turbinas apenas quatro estão funcionando Segundo a ONS a paralisação da usina também tem o objetivo de evitar que as comunidades ribeirinhas sofram ainda mais com as enchentes assim como a população de Porto Velho A medida faz parte do procedimento padrão de segurança e é amparada pelo plano de prevenção e controle de cheias Quando a água passa pelos vertedouros com as turbinas desligadas diminui a vazão e por consequência o volume de água do madeira Com menos força devem diminuir as ondas formadas pela correnteza do rio aqui chamada de banzeiro que provoca o desbarrancamento A Santo Antônio Energia não quis se pronunciar O religamento das turbinas só será permitido após a redução do nível do rio E a Igreja Católica de Manaus está programando para os próximos dias 2, 3 e março no Parque Municipal do Idoso localizado na Avenida Rio Mar bairro Nossa Senhora das Graças, zona centro-sul da cidade a 21ª Maranata com o lema É para a liberdade que Cristo nos libertou tendo como pregadores do evento Dom Sérgio Castriani a ser bispo de Manaus e também os padres Sérgio Lúcio, Edson Charles e Hércules Os passaportes ao preço individual de 15 reais já podem ser adquiridos na coordenação da Maranata E para debater temas relacionados ao comércio, turismo e indústria empresários da Bolívia, Brasil e Peru se reúnem no encontro trifronteiriço O empresário e presidente da Federação Industrial de Madre de Dios José Antônio Ceballos foi um dos participantes do terceiro encontro fronteiriço no Acre A intenção do evento é justamente debater temáticas relacionadas ao comércio, turismo e indústria com o objetivo de aprofundar o intercâmbio de experiências Na sede da Federação do Comércio do Acre local onde foi realizado o encontro Delegações do Peru, da Bolívia e do Brasil discutiram o assunto A ideia é que nos unamos os povos tanto de Brasil, de Peru e Bolívia os povos das fronteiras para poder juntos buscar solução aos nossos problemas para buscar como poder integrarmos tanto os povos das fronteiras de Peru, Brasil e Bolívia porque os problemas que tem o Acre, que tem o Porto Maldonado, que tem o Pando quase são similares O evento é um passo rumo à integração dos países da América do Sul e demanda autoridades envolvidas em políticas de incentivo ao intercâmbio e melhorias das já existentes Para o superintendente da Federação do Comércio, Egídio Garó, o momento é de suma importância Neste último encontro, se prevê que tenhamos aqui uma carta de regra, uma carta efetiva que nos permita, tanto aqui no Brasil, quanto na Bolívia e quanto no Peru criar os mecanismos necessários para que haja uma efetiva integração entre essas três regiões E no ginásio de esportes do Colégio Nossa Senhora Cidadora, na rua Silva Ramos, centro de Manaus o Ministério de Música Católica Evangelizar realiza às três da tarde um evento denominado Celebrando a Fé, Cante na Alegria do Senhor A entrada é franca e várias bandas católicas vão se apresentar propiciando momentos de sadia e diversão no período carnavalesco E fica aí o convite para você que nos acompanha na programação do AmazonSite Sua revista eletrônica vai para um rápido intervalo e volta já